A CIDADE NO BRASIL Traz-me aqui o João. O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino. Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Volta a aparecer nas minhas terras e o mato. Inseto! Eu não vou sair daqui a estas terras chaminhas e vão ser os meus filhos. Não vou ser. É o que vamos ver. Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que pare da conta. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em breve. A CIDADE NO BRASIL